O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, recebeu na sala da presidência a deputada federal Elisiane Gama. A conjuntura política nacional e local foram tratadas na conversa. Elisiane Gama foi colega de parlamento do deputado Otelino Neto na legislatura passada e veio desejar sucesso ao atual presidente da Assembleia. Eu vim aqui trazer os meus cumprimentos a ele, desejar sucesso, prosperidade nesse desafio de uma casa plural, onde você respeita o contraditório e faz com que o princípio da democracia de fato possa reidar nesta casa, mantendo naturalmente a boa harmonia com os demais poderes como nos coloca a Constituição Federal. Então, os meus cumprimentos a ele e o meu desejo realmente de muito sucesso aqui como presidente desta casa. O deputado Otelino Neto lembrou que, além de colega de parlamento, era do mesmo partido que a deputada federal Elisiane Gama. E ressaltou que os avanços nas políticas públicas do Estado nortearam a conversa. O deputado Elisiane foi minha colega aqui na Assembleia e foi também minha colega de partido. Fui filiado ao PPS. Quando assumi aqui a Assembleia, inclusive, eu era filiado ao PPS, partido onde tive boas e marcantes experiências. Fico feliz com a visita dela, a deputada federal atuante. Foi, inclusive, a deputada mais votada nas eleições de 2014. Conversamos bastante aqui sobre a política estadual, sobre o governo do Maranhão, sobre os avanços que o Maranhão tem tido sob o comando do governador Flávio Dino. E ela também me falou sobre a pré-candidatura ao Senado. E é, sem dúvida, um nome importante e que merece que o nosso grupo político avalie com toda a atenção.